Um vídeo expõe a presidente Dilma culpando decisões do governo Lula pelo contexto de seu governo em meados de 2014. Em seguida, confusa a presidente e tenta se corrigir. Assista! O hospital leva um tempo entre você decidir construir e ele ficar pronto para as pessoas usarem. A mesma coisa é em todas as áreas de serviço, porque hoje nós sofremos consequências na área de serviço de decisões tomadas cinco anos atrás. Tenho certeza que o mundo brasileiro daqui a três anos será melhor que o de hoje, porque hoje eu já estou sofrendo, ou melhor, me beneficiando das decisões tomadas no período Lula. Vai beneficiar a população daqui, porque nós agora aprendemos a fazer mais rápido, daqui a dois, três, quatro anos no máximo. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui ao senador Aluísio Nunes de que nós precisamos, de fato, regulamentar o funcionamento das chamadas redes sociais. A presidenta Dilma foi vítima também de agressões violentíssimas. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Apresentamos vídeos diários com notícias sobre a política e a sociedade brasileira. Compartilhe e ajude a transmitir o nosso conteúdo.